Se já tem algum tempo que ninguém te chama de louco, cuidado, você pode estar na sua zona de conforto. Eu sou o Guto Leão, diretor jurídico da Leão Group. Eu sou o Leonardo Leão, advogado, empresário e CEO da Leão Group. E eu sou a Marcela Lima, jornalista da Leão Group. Sejam muito bem-vindos ao Segunda Chance, o nosso podcast que vai dar aquela dose de inspiração pra você começar bem a semana. Hoje, como entrevistado especial, a gente tem aqui o Tato Vanzetto, ele que é um dos sócios da Alarmar, um espaço de entretenimento aqui em Pinheiras, em São Paulo. Se você mora em São Paulo e ainda não foi lá, você está de bobeira. Por favor, vão lá conhecer esse cara, é um dos responsáveis por trazer a praia pra São Paulo, pra capital, pra cidade de São Paulo. Um dos pioneiros disso, com certeza. Hoje, existem várias, né? Mas vocês fizeram uma coisa bem audaciosa, que foi colocar algumas toneladas de areia no meio de Pinheiros, né Tato? Obrigada pela presença aqui. Pô, antes de tudo, eu que agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade. E, pô, tudo junto, né? Vamos contar então um pouquinho a sua trajetória. Vamos lá. Falar sobre empreendedorismo, que hoje o foco vai ser esse. Mas antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta, que eu faço pra todos os entrevistados aqui. Você tem medo de segunda-feira? Cara, muito pelo contrário, cara. Acho que quem trabalha nesse ramo, restaurante, bar, a maioria, segunda-feira vira sábado. Segunda é o dia da folga, né? Segunda é o meu sábado. Hoje era pra estar em casa descansando, hein? Caramba! Te tirei da sua folga. Não, mas é uma delícia. Segunda-feira a gente tenta se respeitar um pouco mais, assim, eu e meus sócios. É aquele dia que, por mais que pensem que a gente, pô, é folga, tal, sempre tem muita coisa pra fazer. Sempre mesmo. É pedido, é reunião com fornecedor, é estratégia que a gente tem que traçar. Podcast. São nossos projetos, é podcast. Grava podcast. Mas segunda-feira a gente tenta se policiar um pouquinho mais, então é o dia que não chove muito WhatsApp, não chove muita coisa. A gente se dá o luxo de, realmente, ficar um pouco mais tranquilo. Mas na terça-feira já é ripa. Já começa... Mas o empreendedor não tem muito disso, né? A gente tenta se policiar, mas na verdade... Pois é. Eu acho que ao longo de um tempo, quando você já está um pouco mais consolidado, você consegue se educar um pouco mais quanto a isso. Você aprende que não vai ser o fim do mundo não responder o WhatsApp, né? Pois é. Até tem o lado da vida social também, né? É um pouco difícil a gente que trabalha nesse ramo de entretenimento, porque a gente acaba dando a contramão da galera, né? Então a gente fica... Pô, você vê, segunda e terça é meu sábado e domingo. Então às vezes combina alguma coisa, mas está todo mundo trabalhando, está toda uma loucura aí... E no sábado você está em pleno trabalho. No sábado, sábado, pra mim, é o dia que mais... É, sábado, pra gente, é o foco principal ali, pra tudo dar muito certo, pra fazer todo mundo ter uma boa experiência, sair feliz, entrar sorrindo, sair sorrindo, entrar reto e sair torto. Eu, inclusive, tenho experiência nisso, já entrei reto algumas vezes lá e não saí tão reto assim. O chão é de areia, né? Já ajuda, né? Pois é, esse lance da areia é muito interessante, porque quando a gente estava fazendo o projeto da Larmar, a gente sentado, sim, em casa, fazendo reunião pra ver se era viável. Primeiro pra ver se era viável ter um empreendimento dessa magnitude, que é um casarão de quase 600 metros, de 1938. E que não parece, né? Da rua não parece. Não parece, não parece. Sendo que a primeira impressão de quem entra, que está indo pela primeira vez, é entrar e falar, mesmo, olha, é muito legal mesmo. Eu me emociono até hoje, você vê? E a gente começou a ver se era viável, a hora que a gente viu que era viável ter um pico de areia no meio do espaço, porque o sonho da gente era conseguir fazer reuniões descalço e até pros clientes, sabe? Você poder fazer uma reunião lá, sabe? Abrir teu computador, pôr o teu tênis ou a tua sandália ali, ali tem uma sapateira. Ficar descalço, sentindo essa energia. Sentir a energia da areia e trabalhando ali. Pois é, a ideia é pra você se desconectar um pouco, né? Dessa loucura que é São Paulo mesmo. E, cara, e deu muito certo. A gente viu que era viável, trouxemos 16 toneladas de areia, duas carretas enormes de areia. Deixa claro que não é da praia. Não é da praia, não é da praia. Atenção, galera. É uma areia de pedreira. É uma areia de pedreira do interior de São Paulo. Praia da pedreira, né? É a pedreira que tem ali em Guarujá. Não, são os ambientalistas. Não, isso é a areia que mais se assemelha à areia do litoral norte, que a gente sempre foi muito, vai até hoje pro litoral norte. Então, a gente teve três amostras de areia. Uma mais branquinha, uma nem tanto, uma assim, assim, essa. Então, a gente pegou a areia que mais se assemelha. É uma areia, graças a Deus, muito fácil de cuidar. Eu acho que se fosse areia de praia, não seria tão fácil de cuidar assim. E conseguimos trazer 16 toneladas de areia, puseram tudo ali. No começo, deu um pouco de trabalho, porque a gente não era coberto. Então, chovia, molhava tudo, daí água pra escoar, essa água toda demorava. A gente conseguiu cobrir aquele espaço da areia. Depois de um tempo, a gente conseguiu cobrir o espaço da frente do bar. Depois de um tempo, a gente cobriu o espacinho lá no fundo também. Então, hoje, pode chover, que a gente tá seguro. Essas chuvas torrenciais que lá em São Paulo, de março, abril, são chuvas muito fortes. A gente já teve problema, alagou tudo lá dentro. Mas, hoje em dia, a gente tem todo... Dizem que rolou até tubarão, né? Rolou tubarão, rolou peixe grande lá dentro, infelizmente. Então, o larmar é bar, restaurante, um lugar de tranquilidade, de se desconectar com a natureza. É isso, é um espaço de entretenimento. Se você quiser fazer um evento da tua empresa, você vai fazer. E já fizemos alguns eventos muito legais lá dentro também. Muito legal mesmo. É um pico que, à noite, tem uma atmosfera muito legal. Tudo iluminadinho e tal. Fica muito bonito à noite lá também. E, hoje em dia, a gente... Realmente, a gente conseguiu trazer esse conforto para os clientes. Porque, antes, a galera falava assim, pô, mas e se chover? Né? Pô, só tem uma parte coberta. Dá aquela chama de vento, molha tudo. Hoje em dia, são todos retratos. Então, a gente consegue cobrir tudo. Tem bomba d'água, bomba muito forte aqui, porque lá é um espaço, é uma rampa. Então, a chuva entra mesmo. Bomba d'água leva tudo para fora. Hoje em dia, graças a Deus, o cliente está tranquilo lá dentro. Conta, de novo, a história. A gente estava conversando antes de gravar, né? A situação em que você estava quando resolveu começar esse empreendimento. Você chegou a falar para o seu companheiro assim, Cara, para a gente estar mal, a gente precisa melhorar um pouquinho. Pois é, cara. Você estava no fundo do poço, né não? Nossa, para chegar no fundo do poço, a gente precisava melhorar um pouquinho, assim, né? Como é que foi esse começo? A reunião, que você anotou as ideias no papel? Isso. Bom, para quem não sabe, ela era um blog, que o Felipe, meu sócio, que hoje em dia virou anjinho, né? Ele tinha uma comorbidade, acertei essa palavra. Ele tinha uma comorbidade, ele tinha um problema cardíaco, que para vocês verem, ele achava que era labirintite. Ah, sim. Então, ele, às vezes a gente andando, ele falava, meu, estou com labirintite, para um pouco, para um pouco. Daí a gente parava, tal. Ele falava, bom, estou melhor agora. Depois de um tempão, ele foi no médico, puseram ele de cabeça para baixo no aparelho que rodava, 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 rodava. Era o exame de labirintite assim. A hora que ele voltou, ele estava bem. Daí a médica falou, não é labirintite. Vai ver, pediu altos exames para ele, bibibi. Realmente viram que ele tinha uma válvula que não funcionava. Daí ele fez um transplante dessa válvula. Mas, depois disso, ele começou a ficar um pouco mais limitado. Imagina, um cara super criativo, super inteligente, o cara boa pinta para caramba. Daí ele não podia mais tomar todas, não podia participar das festas. Era tudo com muito cuidado para ele. Se ele se cortasse, o sangue era muito fino, tinha que tomar remédio para engançar o sangue e tal. Então, é um cara que ficou um pouco debilitado em todos os sentidos. Tanto psicológico, quanto físico. E, depois de um tempo, deu rejeição. A válvula que ele pôs deu rejeição. Precisou abrir de novo, fazer um novo procedimento. E era constante isso na vida dele, constante. Ele ficou muito mal por causa disso, tudo. O processo criativo, tudo começou a... O que tinha criado o Alarmar? Já era uma festa que acontecia, um evento que acontecia. Alarmar, isso, para quem não sabe, eu vou desviando, né? Alarmar, para quem não sabe, era um blog que ele fundou. Era um blog que contava histórias de pessoas que tiveram coragem de largar o que não gostavam de fazer, para trabalhar com que realmente se sentissem muito bem, saíssem daquela zona de conforto ilusória que eles tinham, para trabalhar com fotografia, surf, música e arte. Então, ele contava paralelo. Ele era advogado do mercado imobiliário. Ele contava paralelo ao trabalho dele. Nesse blog, história dessas pessoas, que ele conhecia ao longo das viagens. E ele contava. Ele seria uma ótima pessoa para estar aqui com a gente, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E ele contava essas histórias e tal. Daí, numa dessas festas que ele fazia da Alarmar, para divulgar o projeto dele, fazia muita festa no litoral norte de São Paulo, aqui em São Paulo, nas principais casas, nas principais baladas aqui de São Paulo. Daí, numa dessas festas, eu falei, por que a gente não abre o pico da Alarmar? Eu estava voltando de Paraty, eu tinha um bar em Paraty. Eu estava voltando de Paraty depois de passar quase cinco anos lá. E ele falou, pô, será que daria certo? Será, será, será? Isso era um sábado, a gente meio abraçado um outro bebo, assim, às quatro da manhã de uma festa. Vamos conversar segunda-feira? Vamos. Beleza. Daí, eu escrevi no caderninho. Ah, segunda-feira aí. Ah, segunda-feira aí. Daí, eu escrevi no caderninho. Hoje é o dia oficial de começar tudo, hein, gente? É isso. Eu escrevi no caderninho. Se a Alarmar existisse, eu gostaria que fosse assim, 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 assim. Comecei a escrever, escrever, escrever. Daí, o Ária chegou, Felipe Ária chegou em casa, vamos só comigo. Daí, beleza, meu. Ele falou também, pô, se a Alarmar existisse, queria que a Alarmar fosse assim, 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 assim. Falou, 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 falou. Falei, abre esse caderninho aí. Ele abriu. Tudo que ele falou casava com o que eu tinha escrito ali. Tava pronto a Alarmar. Cara, foi uma sintonia, assim, formidável. Foi muito louco. Daí, ligamos pro Daniel também, que é o nosso irmão que trabalha com a gente. O Daniel, ele presta consultoria pra gente de... Sobre música, sobre evento, tem um puta know-how disso. Daí, o Daniel também veio participar e casou muito e tal. E começamos a tocar, começamos a tocar. Começamos a tocar. Daí, eu fiquei responsável por achar o terreno e eles ficavam com a parte de Angaria Verba, patrocínio, tocar o projeto, né? Consumidar o projeto. E daí, eu achei essa casa que a gente está hoje. Que era um casarão meio abandonado. Funcionava uma clínica de ginecologia. Tinha uma energia muito... Estranha. Muito estranha lá dentro. Mas, o legal é que a gente pôde derrubar tudo. Não era tombado pelo patrimônio. Isso é muito legal. A gente pôde derrubar tudo e subir tudo novo do jeito que a gente queria. E resgatou a energia do local também, né? Mandamos benzer, mandamos fazer reiki, mandamos... Fizemos tudo o que dava pra fazer. O Arias era um cara muito espiritualizado. Então, ele fazia... E ele chegou a ver o projeto funcionando? Sim. Sim. O Arias faleceu no começo do ano passado. Então, ele viu o sonho dele realizar. Viu. E aproveitou bastante. Muito. Aproveitou muito. E a gente está aí dando um legado. Dando continuidade a esse legado, assim. Vocês guardaram a dificuldade, né? Porque vocês estavam enfrentando muitos desafios financeiros pra começar. Pois é. Conta mais sobre isso. Pois é. No começo, eu estava voltando de Paraty. Eu tinha um passivo no meu bar, que eu tinha lá, pra quitar. Eu não tinha know-how. Então, eu voltei pra São Paulo meio endividado. Eu fui trabalhar nos instaurantes da minha prima. Puta, graças a ela, essa oportunidade que ela me deu, Eu adquiri know-how pra abrir a Larmara. A parte de bar eu consegui tocar, né? Com um pouco, assim, que eu consegui aprender. Nos instaurantes da minha prima, que são instaurantes muito renomados. Hoje em dia aqui em São Paulo é muito legal. Depois a gente fala um pouco mais disso. Mas aí a gente começou a fazer o projeto, realmente. O Daniel estava meio torto, profissionalmente. Eu também, voltando de Paraty. O Felipe estava desgostoso com o trabalho dele, também. E a gente ia almoçar, às vezes, fazendo projeto num barzinho da esquina. Pedia um PF pra dividir em dois, em três, às vezes. Você vê como a gente estava... Mal de grana. Estava. Estava ali, meu... Mas isso é a realidade de 90% dos empreendedores no Brasil. Essa é a realidade do começo. Pois é. As pessoas acham que só se faz negócio sendo filho de barrico e já com capital muito grande na mão. A realidade do Brasil é totalmente diferente. Realmente. A gente foi muito audacioso nesse projeto. A hora que a gente começou a fazer o projeto, imagina tocar um projeto dessa magnitude, aquele casarão enorme. Primeiro, tudo é muito caro. Pra você fazer uma obra, derrubar tudo. Porque eu não tenho números agora, mas depois eu posso até levantar isso. Pra você derrubar tudo, do jeito que a gente queria derrubar, pra subir tudo novo, já era uma coisa assim fora da curva pra gente. E se vocês focassem só nesse aspecto financeiro do projeto, vocês não tinham tocado. Não, mas... Iam se desestimular. Mas, pois é. Daí, olha como tudo começou a se encaminhar. O Felipe, ele era embaixador da Corona, porque a Alarmar já existia há quase quatro anos. Ele fazia muita festa pra divulgar o projeto dele. Então, ele já era embaixador da Corona, um dos embaixadores da Corona, né? Então, toda festa que ele fazia da Alarmar, a Corona já patrocinava. Com cerveja, com, sei lá, alguma verba pra isso, pra aquilo. Então, a hora que a gente foi... que a gente fez o projeto e apresentou pra Ambev, a Ambev já, pô, já conhecia o projeto da Alarmar. Então, a hora que a gente assinou o contrato, a Ambev já pintou o cascalho da nossa cor. E isso, a gente já conseguiu fazer a primeira festa. Foi uma festa na obra. Sim, eles também têm investimento em imobília. Sim, tem o TaylorMade que eles fazem. Então, isso ajudou muito. A gente fez a primeira festa totalmente na obra. Na obra mesmo, assim. Pusemos o gerador na calçada. Já tava ali, já começando a criar o espírito do local, né? É, é isso aí mesmo. O importante não era aquilo... Ter aquele retorno financeiro. Era o que vocês queriam fazer. É, a gente tava... Era tudo uma incerteza. Muito grande na época, né? Então, a gente fez essa primeira festa na obra. Pusemos o Gopitã pra tocar. São nossos irmãos. É um seno de música eletrônica muito legal aqui em São Paulo. E é o que a gente fala da execução, né? Como é que a pessoa vai saber se vai dar certo se ela não executa? Mas era uma dúvida muito grande que a gente tinha. Porque a gente fez essa festa na obra. Pusemos holofotes lá dentro. A picape do DJ. Uma estrutura mínima de bar. E a gente falou. Pô, será que vai dar uma galera? Será que vai dar umas 40, 50 pessoas? Será? Então, era fim de tarde. Galera começou a chegar. Chegou um. Chegou dois. Daí entrou uma turma de dez. Fala pra ver que tá maneiro. Tá bom. Entrou uma turma de dez. Entrou outra turma de cinco. Portão aberto. Galera começou aqui assim, Léo. É. Cara, a hora que a gente viu... Então, o meu fica assim, ó. A hora que a gente viu, tinha 500 e poucas pessoas lá dentro. A gente falou. Meu Deus do céu, cara. E pra controlar tudo isso? Não tinha estrutura de bar. Não tinha segurança. A gente simplesmente abriu o portão e falou. Se entrar umas 50 pessoas, já é um começo. Vai ser legal pra gente. Pra gente ver o que a gente tem que fazer. E, porra, 600 pessoas. Acabou tudo. Acabou. Acabou água. Acabou gin tônica. Acabou tudo. A gente fechou um pouco mais cedo. Que era pra fechar. Mas, daí, no fim de semana que vem, a gente já sabia o que fazer e o que não fazer pra dar um conforto melhor pra galera. As pessoas, elas têm que se dar o direito de experimentar. A gente sempre fala, as pessoas, às vezes, elas deixam de, como você falou, aconteceu de uma forma muito melhor do que vocês estavam prevendo. Foi muito legal. Então, se vocês tivessem medo de desequitar, de deixar as coisas acontecerem, de viverem experiências, como poderia ser muito ruim. Pois é. Poderia ter aparecido duas pessoas e vocês iam tirar um aprendizado daquilo ali. É o que a gente sempre fala pras pessoas que estão nessa situação de, pô, será que vale a pena? Vai, vive experiências. Tente, porque até uma experiência ruim, ela vai te trazer aprendizado. Sem dúvida, aí, quando, um dia antes da gente assinar o contrato, foi uma coisa muito, uma parada muito motivacional que eu tive, assim, com o Felipe Arias, né? Que ele era um cara muito sensitivo. Eu sou muito cético, um todo. Ah, se meu irmão, que é meu sangue e tal, falou, cara, vi o espírito, vi o Paisuz aqui na frente, alguém, eu não vou acreditar. Porque eu acho que a tua imaginação te faz enxergar o que você quiser e, sei lá. Mas o Arias era muito sensitivo, ele era espírito e tal. Um dia antes de assinar o contrato, a gente ia assinar o contrato dia seguinte, 8, 9 da manhã, ele me liga às 11 horas da noite. Ele fala assim, Tatu, não quero mais. Eu falei assim, o quê? Ele falou, não quero mais, eu tô pressentindo alguma coisa, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, mas o que você tem a perder, cara? Você vai continuar sendo advogado do mercado imobiliário, você quer isso? Se quiser, não tem problema, se quiser, que te faz feliz. Não, mas eu tô cheio de dúvida, eu não quero mais, acho melhor a gente pensar e vamos tentar fazer alguma coisa mais pra frente. Porra, a gente já tinha movimentado tudo, tava tudo certo já. Já tinha marcado festa, tinha marcado um bebe, já tinha falado com a mulher do empreendedor. Isso é pra ver que a vida do empreendedor não é uma certeza, pelo contrário, é uma incerteza constante. Que montanha-russa de emoções, hein? É, todo dia é isso. Daí, porra, ele desligou o telefone, eu liguei pro meu irmão, falei, meu, o Arias veio pra trás, cara, ele não quer mais. Como assim? Como assim? Falei, sei lá, meu, tá com puta medo, que eu também tô. É o freio na barriga do empreendedorismo. Se não tinha que a gente perder isso... Eu não tinha nada a perder, muito pelo contrário, eu tava com um tesão imenso de tocar isso, porque é uma coisa que... Nessa hora vale o famoso, se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, é o que vier, vai com medo também. Daí, puta, daí meu irmão falou, puta, eu não tô acreditando, isso era umas dez e meia horas da noite. Daí eu falei, puta, e agora, né? Porque a gente ia dar continuidade, de um jeito ou de outro, mas a gente queria Alarmar junto, a gente queria o Felipe junto. E o nome tinha sido idealizado pelo Felipe, né? Pois é, não, se não entrasse o Felipe, não ia entrar com o Alarmar, ia ser outra coisa. Não sei o que ia rolar, mas a gente ia fazer rolar. Daí, quando deu mais uma das minhas noites e meia, uma da manhã, o Felipe ligou, eu vi tocando assim, Felipe, né? Falei, que pariu, né? Já atendi, né? Fala aí! Ele, ó, vamos pra cima! Vamos pra cima, vamos pra cima! Daí eu falei, porra, é isso aí, meu, vamos aí, cara, vai ser irado, meu, confia, vai dar tudo certo. Mas você falando isso, mas você não tinha essa certeza toda. Não, você falando isso e não passava nem Wi-Fi, né? Não, mas, cara, que empreendimento hoje, você tem a certeza pra caramba e... A gente tava conversando aqui, até pra muita gente se questiona quando vê essas histórias, né, de resiliência, de empreendedorismo. Ah, mas o cara deve ter tido, na vida dele, referência, deve ter vivido esse mundo o tempo inteiro. Como que era, mais ou menos, lá atrás, como que você viveu essa... Que o bichinho do empreendedorismo ali te mordeu, fala um pouco que as pessoas entenderem como as experiências que você vive vão te trazer realmente... Que nem todas foram de sucesso, né? Exato. Tem alguns percalços, né? E como é que isso foi formando o Tato pra virar o empreendedor hoje com o sucesso da Lacan? Cara, eu trabalhei, eu trabalhava na área comercial de uma grife, né, a Doc Dog, que há um tempo atrás era totalmente vanguardista aqui em São Paulo. Era muito legal, não tinha outra marca, assim, mais legal do que a Doc Dog na época. Enfim, não vou entrar em nomes aqui, mas não tinha. Era um sobradão, assim, na Bela Cinta, com o Oscar Freire, era da galera antenadora aqui de São Paulo, era muito style. Trabalhei lá 11 anos, fiz de tudo, fiz área comercial, fui representante, fiz faturamento... Estava aí no seu curso, né, de empreendedorismo. É, viajei... Na escola da vida. É, viajei muito, na verdade não tinha nada a ver, só que eu sempre fui muito na noite. Sempre gostei muito na madrugada, sempre indo dormir depois às duas, três da manhã. A madrugada sempre me motivou muito, me dá muita energia, muita ideia, assim. Eu gosto muito da noite e você vê o brilho das coisas, você vê a noite, a boemia, o samba, né, que eu gosto muito e tal. E, realmente, mas eu sempre tive isso lá na cabeça, eu com o meu irmão mais velho, a gente sempre falava que a gente queria ter um bar. O Daniel era mais novo um pouco ainda, estava estudando e tal, mas o Daniel também, muito criativo. É um cara muito no relacionamento, né, da música, da moda e tal, conhece muita gente. E, realmente, daí eu fui morar em Paraty, abri meu bar de aventureiro, assim, nem sabia se ia dar certo ou não, mas eu tinha um dinheirinho ali, minha ex-namorada tinha um dinheirinho também, então abri meu bar com Gamboa, morando cinco anos em Paraty, mas não sabia nada sobre empreendedorismo, cara. Fui aventureiro, mas eu sabia que eu queria ter um bar, eu sabia que eu queria fazer festa, eu sabia que eu queria... Viver na madrugada. Eu sabia que eu queria viver na madrugada tomando uma cervejinha com a galera, ouvindo um som. Isso é uma certeza que eu tinha, acho que, desde os meus 14, 15 anos, é uma coisa que sempre me fascinou muito, essa coisa da noite, da boemia, de ficar trocando ideia, de ouvir a galera falar. Ouvir todas as histórias que tem para ouvir, né? A noite te traz muito isso, né? Eu acho formidável, até inveja, quem consegue dormir 10 horas da noite e acordar 6 horas da manhã para fazer o yoga, para ir correndo vira. Eu, sou eu, essa sou eu. Eu até inveja, mas isso rolou na minha vida, mas um período muito curto, assim, na minha época. Quando eu trabalhava na DocDog, eu entrava 9, 9 e meia da manhã, mas eu chegava muito atrasado, porque eu dormia muito tarde, eu ia para o meu seba, eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, tinha que acordar 8 horas para tal, mas enfim. E a sua história é boa para a gente exatamente falar sobre isso, que não tem uma fórmula para a vida. Cada um vai se dar bem do seu jeito. Não é o cara que acorda 8 horas e vai trabalhar 12 horas, via terra 18 horas, que vai ter sucesso. E o cara que gosta da madrugada, da noite, que gosta do entretenimento, vai ser o cara, é o vagabundo, ele trabalha no bar porque ele gosta de não fazer nada. E muito pelo contrário, né? Você está aí para mostrar para a gente quanto dá trabalho empreender. Dá trabalho, cara, e eu acho que tudo que você faz hoje, hoje não, tudo que você faz na vida tem que ter uma identidade traçada por você, sabe? Se você quer ser um advogado, você tem uma identidade ali dentro de você que vai te levar para ser advogado. Jornalismo, tal, sei lá, o cara quer vender uma água de coco na praia, mas ele tem que ter aquela identidade, sabe? Hoje em dia, já pintou muitos caras lá no mar, sabe, meu, puta que legal esse lugar, meu, depois você pode vir trocar uma ideia para a gente? Pô, claro, né? Vou trocar a ideia. Pô, e aí? Não, porque a gente quer abrir um bar. Teve duas meninas um dia, né? Ah, é, vocês querem abrir um bar? Pô, que legal, mas por que vocês querem abrir um bar? Né? Ah, meu, porque a gente acha irado. Mas vocês têm um, tem know-how já de bar, alguma coisa? Uma era, ela fazia a culinária, a outra ela ajudava a mãe dela em totalmente outro segmento e tal. Daí eu falei, mas pô, você tem alguma identidade de bar? Não, a gente só acha legal. Eu falei, pô, então tem alguma coisa errada aí, meu, porque só acha legal, ainda mais em São Paulo. Você não enxergava aquela vontade lá de dentro, né, na verdade? E daí o que acontece? Muita gente aqui em São Paulo cai do cavalo por isso, meu, porque não só em São Paulo, no mundo inteiro. Ah, acha legal, daí contrata um consultor, contrata alguém para montar. Então, alguém vai tomar conta do bar, alguém vai tomar conta da tua cozinha, alguém vai tomar conta do espaço, do paisagismo e tal. E você é só o dono. E você é só o dono, você só vai ficar em casa vendo se está entrando grana, se não está. Se tiver entrando grana, você vai lá e vai falar, pô, isso aqui é meu, com os sócios, olha que legal. Se não está entrando grana, você vai ser um puta cara frustrado, seus sócios vão te cobrar muito também. E acontece muito isso, daí o cara fecha. Não pode ser só um projeto financeiro, tem que ser um projeto de vida. É isso, você tem que ter uma identidade, a gente tem muita identidade. Com certeza, qualquer hora que você for no Alarmar, vai ter algum da gente lá, algum de nós, a gente vai estar lá. Essa parte operacional, eu adoro fazer tudo, pereirão. Eu sei tudo na Alarmar, onde passa todo o cano, onde passa qualquer fio elétrico, eu acompanhei tudo. Eu meto a mão na massa, eu pego a chave, eu pego uma máquina, eu desmoto... Você sabe onde está a alma do lugar, né? Cara, tudo tiver que fazer de obras, pequenos reparos, uma parte elétrica, por exemplo, não sei. Tenho até muito medo disso. Mas, pô, quebrou qualquer coisa, os caras vêm, tatuou, quebrou não sei o quê, tatuou não sei o quê, bebê babá. E meus sócios também, mesma coisa. Porra, meu, lance de vento, de entretenimento, pô, tem que se mexer toda hora, né? É viver o teu projeto realmente, né? Porque tem gente que quer fazer um projeto e não quer estar ali, não quer viver o dia a dia. E foca só no retorno financeiro, no retorno... Isso eu acho que todo empresário resolvido, realizado, ele vive o projeto dele, ele vive... E é o que você estava falando, o friozinho na barriga, né? Que o empresário mesmo que corre no sangue ali, o empreendedorismo, a gente, quando o friozinho começa a diminuir, a gente já entra em outro projeto, já quer fazer alguma coisa nova, e é isso. O empreendedor, ele vive desse frio na barriga. A gente tem alguns projetos aí também pra pintar, que depois eu... A caralha... Já começou, já tá começando a ficar muito corriqueiro ali o Larmar, né? Vamos achar coisa nova. Já era até pra ter acontecido, né? A gente conversou em off, e eu quero ver se você vai ter coragem de botar aquele... Pra gente ir estrear lá, a roda de samba no Larmar. Eu sei que os sócios não são muito... Não... Então, a favor, mas a gente vai te ajudar a fazer isso aí pra gente? A gente ama, Sérgio. Todo mundo, assim, o meu sócio também, a gente gosta muito. Mas eu acho que na Larmar, não sei, sei lá, um monte da gente é um pouco outro ali. Ah, mas o Sambinha na areia, na praia? Aí, ó. A roda de samba? Aí, ó. Resumindo, vem um bar de samba aí do Tato. Isso aí, quem sabe? Isso aí é uma paixão que eu tenho muito em particular pelo samba e tal. Mas a gente tem que se mexer muito toda hora, principalmente nesse ramo de entretenimento. A gente vê que, realmente, se a gente parar de mexer, eu dou-se em pedra, né? Então, meu, ainda mais com tanto lugar aqui em São Paulo, tanta concorrência. Não, é, é. E a galera descobriu na pandemia, cara. Parece que a galera, todo mundo se reinventou. Então, tem muito mais festa hoje. Tem muito mais evento. Tem muito mais show, blá, blá, blá. Então, cara, a gente precisa toda hora. E você? Como é que foi enfrentar a pandemia, hein? Cara, por incrível que pareça, com muito medo, óbvio, né? Porque no começo eu era até meio... Eu falava, não, isso é coisa da mídia e tal. Mas, realmente, eu peguei Covid duas vezes. Meu pai pegou, meu irmão pegou. A mulher do meu pai pegou. Foi internada, foi entubada. Então, você vê que não é brincadeira. Eu peguei, realmente, eu fiquei... Graças a Deus, tive sintoma leve. Mas, você vê que o sintoma leve já é pesado. É, eu peguei também. São sintomas... Pesados. Sintomas atípicos que você nunca teve na vida. Sabe? A respiração é diferente. Você fica meio... Sabe? Você fica meio zoado e tal. Da segunda vez foi pior ainda que da primeira. Pinteiro que parei, eu já estava vacinado. E a segunda vez bateu pior ainda. Mas, a pandemia... Você pode ter pego o Flurona, que era influenza com corona. Olha lá. Por isso que foi mais pesado. E algo mais, né? Estava rolando, né? O Flurona. Puta, eu vi que o negócio era pesado. E daí a gente falou, porra, na larmária, e agora? O que vai ser da gente? Como é que vocês tocaram o negócio? O que vocês fizeram? A gente tinha... Quando a gente já fez o projeto, a gente já estabeleceu que a gente tinha que ter uma grana de segurança. Mas a grana de segurança é assim, para, de repente, uma obra, cair um raio no telhado, sei lá, uma fiscalização que tem que mudar. E imaginou que ia ficar aquele tempo todo fechado, né? Ninguém imaginou no mundo isso, que a gente, algum dia, fosse passar por isso, né? Beleza, veio isso. A gente tinha, graças a Deus, a gente tem um fluxo de caixa, tudo controlado. A gente tem uma grana de reserva, tal, que muitos bares em São Paulo não tinham. Foi isso que fechou. A galera tem a grana para o giro ali, né? Ainda mais nos bares pequenos. É muito difícil você fazer um caixa, né? Aí veio a pandemia. Beleza. No começo, a gente ficou quatro meses fechado, direto, 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 direto. Daí, o que a gente fez? Vamos fazer delivery, que a gente não tinha. A gente pôs alguns drinks para vender, delivery. Eu ia todo dia lá, eu engarrafava, eu produzia, punha mais alguém do bar, mascarado, tal. Meu, a gente produzia. E fizemos delivery no começo para os nossos melhores amigos. Montamos um grupo ali no WhatsApp, vendemos todo o nosso estoque. Olha aí, o empreendedor se reenviou. Não dá para parar, de verdade, não dá para parar. Não, a gente tinha um estoque muito grande, né? De cerveja, gin, tudo, tudo. Fizemos um grupão no WhatsApp, só com nossos amigos bêbados. Graças a Deus, a gente tem muito amigo que quer... Se a gente já se conhecesse, eu provavelmente estaria nesse grupo ali. Porque eu sempre peço bebida lá em casa. Pois é, a gente pôs tudo para vender a preço de custo, preço de nota fiscal. Para entrar uma grana no caixa mesmo, sabe? Mas os caras iam lá buscar. A gente abriu o portão da frente. O delivery é o contrário. Entregava ali, só para não vir. Mas isso funcionou, porque um indicava para o outro. Ah, amigo meu, quer passar? E na pandemia, o que a gente mais queria era ter um drink para beber em casa, trancado, né? E muita gente começou a fazer isso. Começaram a vazar drinks que faziam. Então, eram os drinks mais fáceis de fazer. Na Larmar, hoje, a gente tem um drink, que é o segundo drink mais vendido da casa, que é a gengibrada, que é um drink com muito gengibre, uma caldinha de açúcar, que você escolhe gin ou vodka. Um suco de limão ciliano ali, ou tai chi, que você escolhe ali. Deu até água na boca. E é muito carregado no gengibre, mas, porra, eu adoro, eu adoro. É até bom para curar os sintomas da polícia. Aí, ó. E a gente comprou um monte de garrafa de plástico, lacre, envasava tudo, fechava. Mas isso tudo é para provar isso aí, né? Que a gente acabou de falar. Não tem como ficar parado, tem que se reinventar. E vocês não tinham nada planejado. Ninguém planejou dois anos de pandemia, quatro meses de pandemia. Se você ficar parado... E... Pois é, isso aí deu... Só se lamentando? Só reclamando? Não dá, não dá. E a gente conseguiu fazer esse mini delivery, tudo com preço de custo, pelo menos, para dar uma... Uma amenizada, né? Uma amenizada no sofrimento. Ligamos para todos os fornecedores, para o Tela, os boletos... Na verdade, fala todo mundo no mesmo barco. É, pois é. Dificilmente você ligar para um fornecedor e falar, olha, tenho três boletos aí, um vem se amanhã, outro vem se aqui dez dias. Dificilmente. Não queria falar, não, sem que se vire. Meu, todo mundo entrou no mesmo barco, sabe? Fizemos acordo com todo mundo para pagar depois. O que a gente conseguia pagar, a gente pagou. Nunca trazemos salário de nenhum funcionário, não mandamos ninguém embora. Sabe? A gente entrou naquela... Naquele... No acordo do governo, né? Que o governo pagava uma parte, pagava um salário. Tem uma outra coisa também que a sociedade, principalmente no Brasil, é uma coisa que a gente sente muita falta, né? E que as pessoas fazem muito, que é endemonizar o empresário, né? Quando você fala que é empresário, que é empreendedor, ah, ele é o ricão, ele é o curuguês. E muita gente nessa pandemia provou o quanto conseguiu manter... Tirar nada no mês para pagar todo mundo. Sando, você está brincando. Eles acham que o empresário, ele sempre é o que mais ganha, é o que está rico. E na verdade, o que mais tem empresário fica sem tirar nada. Pô, muito pelo contrário. A gente tinha o ProLabore, cortamos o nosso ProLabore, bem reduzidinho mesmo, assim, para conseguir pagar o meu condomínio, para conseguir pagar a despesa essencial. Os nossos funcionários, muito guerreiros também, porque quem trabalha em bar e restaurante, eles têm o salário e vivem da caixinha, que é a bonificação. Isso foi cortado. A gente não tinha, né? Não tinha, cara. Não tinha atendimento. Então, todo mundo vivia lá com um salário. Cara, e não adianta reclamar, cara, porque não... Se aguenta, cara, porque o barco que você está é o barco que eu estou, é o barco que o teu pai está, é o barco que o teu irmão está. Está todo mundo, assim, se virando muita paciência. Pelo menos você está empregado, cara. Fica tranquilo. Sabe, a gente vai fazer o delivery, vem aqui me ajudar. Sabe, ia me ajudar, ia produzir. A gente conseguiu fazer alguns drinks para delivery, fizemos a gente de brada, fizemos a Cachaça Gabriela, liquidamos o nosso estoque. Depois você teve uma flexibilização do governo. Você podia abrir até 5 da tarde. A gente não abria, assim, até 5 da tarde, porque a gente é vespertina, da tarde para a noite. A gente nunca... Eu vou abrir 5 da tarde. Quem que vai no meu bar na sexta-feira, 5 da tarde? Isso era mais para quem... Um restaurante. Um restaurante, né? Então, para a gente não funcionou. Daí flexibilizou até 7 da noite. Vamos tentar. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Isso tudo foi... Olha como é que o curso de empreendedorismo de dois anos aí, aprendendo tudo que você puder fazer no seu bar, né? Sem reinventar o tempo todo. Pois é. Só que daí o mood mudou, porque você podia atender todo mundo sentado. A gente não tinha mesa. A gente tinha... Era aquele espaço abertão. A gente concentrava nossos esforços aos sábados, que é quando a gente fazia um som ao vivo ali na areia e tal. Daí, com a pandemia, você tem que atender todo mundo sentado. Não pode ficar ninguém em pé. Beleza, meu. Concerra 30 meses, 35, 40 mesas. O disparo de até música ao vivo. Não podia ter música ao vivo. Um espaçamento de 2 metros em cada mesa. Mapeamos tudo. Colocamos o mesinho ali e tal. E, graças a Deus, flexibilizou depois até às 7, depois até às 9 da noite. A galera começou a ir. Todo mundo de máscara, sentava, tirava a máscara e começou a rolar. Daí, depois das 9, passou para às 10 da noite. Passou para às 11. E, cara, sempre movimentou. A galera sempre ia na alarmar. Graças a Deus, logo que flexibilizou. A galera já começou a voltar e tal. Na pandemia forte, na segunda onda também, a galera sempre ia, mas, assim, limitando o número de pessoas. era cento e poucas pessoas ali dentro. Todo mundo sentadinho? Está todo mundo sentado? Ninguém mais entra. Ninguém mais entra, porque se entrava, vai ter que ficar em casa. Mas, mal bem, era o que mantinha o local e também era a válvula de escape das pessoas também, que já não estava aguentando mais. Pois é, complicado. O ser humano é social, não tem como você ficar dentro de casa o tempo todo. Não tem, mas o medo ali estava presente. Porque muita gente falava assim, você não pega nada. Você só vê, realmente, quando acontece com você ou com alguém próximo. Então, realmente, eu ficava meio tenebroso, porque a gente está muito exposto ali. A gente está lidando com todo mundo, está trocando ideia. Será que a máscara realmente está me protegendo? Não está. É o que eu falei. A gente está falando isso muito. Mas são as incertezas que passam na hora que você está ali empreendendo e não tem o que fazer. Pois é. É abraçar e vamos para cima. E por incrível que pareça, a pandemia ajudou. Porque a gente pôs um monte de mesa e hoje a gente tem uma energia muito legal lá dentro. A gente mudou o restaurante, tem uma forneiria muito legal. Você pede, as nossas pizzas são individuais, tem várias porções. Hoje em dia você pega, você vai comer onde você quiser. Você compartilha com o teu brother, que está do lado. então é mais um finger food, assim, sabe? Então você não precisa, para você comer, você não precisa estar sentadinho ali com garfo e faca. Você come com a mão, come do jeito que você quiser. Sabe? Então você vai para a areia, você come em pé, está com uma ideia. Isso ajudou muito. Todos os dias agora, hoje a gente abre de quinta a domingo. Então todos os dias está bem sólido assim para a gente, nosso movimento. Está muito melhor do que antes, por incrível que pareça, cara. Porque antes era só de sábado. Qual foi o maior aprendizado que esse período tão difícil te proporcionou? Ah, da reinvenção, né? Você precisa se movimentar muito, você precisa se reinventar toda hora. Deus quiser, a gente não vai ter mais um susto desse, né? Por mais que... Pô, por mais que a gente fique vendo na China, está vindo outra onda, está não sei o quê, mas acho que hoje eu vi uma matéria que está tudo tranquilo lá também. Pior, passou também. Pô, o pior passou que sirva de lição aí, até para quem está empreendendo, né? Tem que ter uma segurança. Não é só você abrir, ficar ali no rock and roll, tomando a Matheus Broly, não sei o quê. Muito pelo contrário. Essa pandemia mostrou para a gente que se a gente não tiver uma equipe legal com a gente, sabe? Não tiver o cara organizando o seu financeiro, não tiver um cara bom na rede social, não tiver um cara bom tocando manutenção e tal. É uma sinergia de todo mundo. Se você não tem uma equipe boa por trás de você, você vai se perder, meu. Se der um outro susto aí, se não tiver uma segurança financeira, o mínimo que seja, não tem o mais importante ou menos importante, né? E até para você se reinventar e para você se fechar ali, passar esse sacrifício, você precisa estar fazendo o que gosta, né? Imagina o quanto deve ter sido ruim para você ficar lá fazendo um drink lá, mascarado e fazendo isso, mas era o que você gostava de fazer. Você imagina você fazer isso com uma coisa que você não gosta. Então, aí que está o problema, né? E a maioria das pessoas, cara, é muito chato dizer isso, mas a maioria das pessoas, até é uma enquete que eu já vi em alguma matéria, acho que 60% ou mais fazem o que não gostam. Acho que é mais. É mais. Mas é exatamente esse o... A intenção do nosso podcast é esse. Pois é, cara. Incentivar as pessoas a fazerem o caminho contrário, como um outro entrevistado já falou aqui para a gente, Carlos Piazza, o seu plano B, ele sempre foi o seu plano A. Vai fuçar para você ver se não é isso que você vai fazer. É, o seu plano B sempre foi. Você sempre quis tombar. Tudo que você fez foi para chegar na alarmada. Tudo que você fez foi para chegar na alarmada. Realmente, tem que ter coragem. É, e saber que o erro faz parte do processo. É, caramba. Tá? Você passou por dificuldades, como o bar lá em Paraty, que você abriu, fechou, teve toda aquela dor de cabeça. Aproveitando que a gente está falando de empreendedorismo, vamos então pegar mais algumas lições aí da sua escola da vida que você fez. que erros que você cometeu naquela época que você não cometeria, por exemplo, hoje? Assim, falar o que eu não... De Paraty. É, falar o que eu não tenho que fazer é mais fácil do que falar o que eu tenho que fazer. É a história do Thomas Anderson, né? Que ele descobriu mil formas de não se fazer uma lâmpada. Aí, ó. Tá vendo só, cara? Assim, o que não fazer, hoje em dia, hoje em dia eu sei. Sabe? Eu sei um pouco, né? Porque, pô, quando eu montei o meu bar em Paraty, montei meio sozinho. Sabe? Minhas namoradas eram estilistas. Então, ela... Nosso bar era dividido em dois. No começo tinha a parte dela que ela montava as peças dela ali. Então, o barzinho era muito pequeno. Tem até um ditado que fala no city, no business. Então, realmente, se você tem um monte de mesa, é muito mais convidativo para a galera. Imagina, no meu bar, eu tinha cinco, seis meses. Sabe? Com um banquinho na calçada. Não tinha uma carta de drink. Não tinha um financeiro. A contadora... Eu tinha uma contadora que... Ela me trazia umas guias de imposto altíssima. Na época, para mim, aquilo era surreal. Falei, mas como que eu tenho... Eu tenho que pagar uma guia de imposto, uma DARF, aí alguma coisa assim. Sendo que eu não tenho giro, não entra grana para mim. O que eu pegava? Eu pegava essa guia, e põe na gaveta, fechava a gaveta e falava, ah, qualquer dia eu pago. Daí ela falava assim para mim. Ela ia lá, Tato, quanto você tem que fazer a declaração de cartão de crédito? Quanto que você faturou? Falei, sei lá. Ela falou assim, mais ou menos. Falei, sei lá, põe aí, meu. Mil reais, dois mil reais e tal. Isso vai virando uma bola de neve. Sabe? Quando eu passei meu ponto em Paraty e vim para São Paulo, liguei para a contadora, falei, meu, eu quero encerrar a minha empresa. ela foi puxar, eu devia um mundo. Um mundo. Ela falou, você tem... Então, a empresa não tem como ser finalizada, não. Não tem, não tem. E como que eu podia abrir, alarmar, meu nome no contrato social, com alguma pista lá atrás, sabe? Então, eu falei para ela, levanta tudo que eu tenho que pagar. Era imposto federal, imposto estadual, era guia disso, guia daquilo. Eu fiquei quase dois anos parcelando tudo que eu tinha que pagar. A hora que eu acabei de pagar, eu consegui finalizar, consegui fechar a empresa. Porque abrir empresa aqui no Brasil é coisa mais fácil do mundo. Chego aqui, pum, abri. Para fechar, malandro, para fechar é a coisa mais difícil do mundo. A hora que realmente fechou, ela me mandou, eu queria até imprimir, fazer um quadro de tão aliviado. Um troféu, né? De tão aliviado que você fica. Mas são os tons que o empreendedor leva e as pessoas acham, é como você falou, as meninas queriam abrir o bar, mas não tinham noção do que é. Não é só o glamour, não é só ser o dono. Ah, eu sou o dono da Lamar, eu tenho um bar. Não, você tem que estar envolvido realmente com a faculdade para isso. Existe, é como a gente está até comentando aqui antes, tem programas aí do Sebrae, de tudo, para empreendedorismo, mas você dentro de uma faculdade você não aprende isso. Tem que ter. Na faculdade de administração você não aprende isso. Na faculdade de marketing, de direito, você aprende uma teoria ali que na verdade quando a gente vai para a prática, empreender na prática é uma situação... Pois é, a prática te ajuda muito, essa escola que você tem na prática é formidável e é o que eu falo, você tem que ter identidade do que você quer fazer. Exato. Sabe, porque senão... Tem que ser o seu propósito de vida, senão não vale a pena. Não vale a pena, senão... No fim do dia não vale a pena. É, você até vai... Pode até ser que você monte um negócio, ganhe uma grana, mas não está realizado. E o que é legal, eu acho que a visão que a pessoa tem que ter da vida dela é assim, como a Marcela te perguntou, o que você faria diferente e tudo. Mas a pergunta que eu faria, que eu me fiz muitas vezes é, qual experiência que você viveu que você se arrepende de ter vivido? se você olha para trás e fala, nenhuma, eu viveria todas as experiências que eu vivi, você está no caminho certo. Porque todas as experiências, ainda que negativas, te ensinaram. E a frustração maior é quando você olha para trás e fala, caramba, eu queria ter vivido aquilo ali. E eu não tentei. É claro que se olhar para trás, óbvio, faria alguma coisa diferente. Lógico, em situação, ninguém gosta de se ferrar, né? Não teria jogado tanta grana fora repetindo de ano no colégio. Não teria começado e não terminado tanta faculdade. Mas aí tem muita gente que fala isso também, né? Mas será que isso não foi parte disso? Pois é. Você não seria você se você tivesse mudado? Se a gente entrar nessa loucura aí do que... Não, na época você é meio imaturo. Por exemplo, não lembro que ano, sei lá, a gente era uma galera tão legal e daí dois estavam indo mal para caramba e eu bombar. A gente falou, vamos bombar todo mundo junto, malandro. Vamos fazer essa porra de novo. Se não vai ficar brincando a sério. Dá um conforto saber que... Mas será que não era hora de vocês serem imaturos e fazerem isso para não ser imaturos agora? Então, acho que até isso faz parte. Não tem jeito. Mas você vê, esse lance que eu pensei, falei, eu vou repetir de ano para... Ninguém vai separar a gente porque a gente é uma galera tão legal. Só que essa galera não pensou como eu depois. A galera continuou passei de ano e eu repeti. Te amando a água. Poxa, você foi enraído. É, fui traído. Tá só enraído. É, mas claro, isso aí é uma grande frustração que eu tive. Imagina, tudo tão difícil, conhecimento que eu joguei fora, tempo desperdiçado. Mas, meu, a vida é feita sem erros também. Você erra muito. E várias outras coisas. Se eu olhar para trás... O ser humano, acho que brasileiro mais, ele precisa perder o bem do do erro. Exatamente, Léo. As pessoas têm um pavor tão grande com o erro. Isso tem explicação social para isso. O brasileiro, ele vive sofrendo a vida inteira, na ponta da faca o tempo inteiro, ele não tem lastro. Então, às vezes, é a única chance da vida dele. Às vezes, a oportunidade aparece uma vez na vida e ele tem medo de jogar tudo por água abaixo e... Mas tem muita gente que fala, você quer ser empreendedor? Eu falo, não. Pô, eu trabalho aqui direitinho, tenho meu fundo de garantia, tenho meu segurozinho, tenho férias, não sei o quê, ganho bem, estou estabilizado. Eu vou ser empreendedor? Legal, bom para ele. Se ele é feliz com isso, bom para ele. A gente sempre fala isso, a gente gosta, sempre deixar claro aqui no podcast... Que a gente não é dono da verdade. A gente não faz propaganda contra a estabilidade. Se você é feliz com a sua estabilidade, você tem que ter o seu propósito de vida. A sociedade precisa de todo mundo, a sociedade precisa do funcionário público, a sociedade precisa do militar, a sociedade precisa do empresário, a sociedade precisa do funcionário. Então, assim, você só tem que saber que aquilo é o seu propósito de vida. É claro. É claro. Porque até para dar errado, você tem... E é essa a história, você precisa... Quando a coisa apertou lá, você sobreviveu porque você gostava do que fazia e vai se reinventar e vai para frente. E também, se der errado, você vai encerrar ali aquele teu projeto, mas com o coração leve de que você tentou. Porque a frustração de não ter tentado ou não fazer, ele é muito doloroso. Não fazer, o povo não tentei, não fiz. Isso não tem remédio que cure essa frustração. Cara, mas eu sou muito agradecido, assim, claro, por ter pessoas maravilhosas do meu lado, na família, por ter conhecido o Felipe, né, que tinha esse projeto maravilhoso da Larmar, e, claro, isso angaria muita coisa, assim, para... Me acrescentou muita coisa, né? Talvez, se não fosse o Felipe nas nossas vidas, beleza, talvez fosse rolar, pode ser que teria rolado de outro jeito, de outra forma. não teria esse sucesso espontâneo que foi, ou teria muito maior, não dá para saber. Mas o legal de conhecer pessoas maravilhosas, de ser uma pessoa bem relacionada, de ter pessoas bem relacionadas ao teu redor, isso facilita muito. E o que eu disse antes, você ter identidade, a mesma identidade da galera que trabalha com você, que está ao teu redor, sabe? isso é importantíssimo e relacionamento, né? Fazer relacionamento ao mesmo tempo que você tem projetos, você curtir também o teu dia a dia. O teu caminho, o caminhar, né? Eu acho que a pandemia veio ensinar muito isso, as pessoas focavam tanto no futuro, tanto no que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e, de um dia para o outro, perderam tudo. É verdade. E aí? Você ficou o tempo todo pensando no que ia fazer ano que vem, e você não curtiu nada do que você fez e já perdeu. Entendeu? Às vezes perde até um parente, perde um, como várias famílias aconteceu isso. Então, isso é muito legal de a gente falar aqui. Tenha projetos, porém, execute, curte o teu dia a dia. Você não sabe se amanhã você está aqui, você não sabe nem se você vai chegar nesse seu projeto. Então, você fica tão dependente emocionalmente daquele projeto que você esquece de olhar para o presente, para o dia a dia. É mesmo. E na Alarmara a gente está todo dia ali. Todo sábado a gente faz uma atração ao vivo. Você falou, né, que você chega lá, você se emociona de entrar até hoje. É isso, é curtir o que você está fazendo. E a gente põe, todo sábado tem uma atração que seja DJ, seja uma banda, seja um bloco de carnaval. A gente está todo dia ali, todo sábado, a gente está descalço na areia, dançando com todo mundo. E esse é o nosso objetivo aqui, é falar, é sacudir as pessoas e falar, cara, você está feliz aí onde você está. É isso. Se você está, ok. Você entra no teu ambiente de trabalho, você emociona, você, que legal, sabe? É isso, é isso que a gente quer. Se não tem esse sentimento, cara, sai daí, vai fazendo. Independente se é sete horas da manhã, como você falou, eu também não gosto, ou você é meio dia. O importante é você estar fazendo o que você gosta e estar feliz com o que você gosta. se você está em uma zona de conforto que te faz bem, fica aí, meu. Sim, fica aí. Você agora está te incomodando, mas você tem um projeto, tem possibilidade. Eu estou começando a mudar essa tese, eu acho que não é zona de conforto o nome, o nome é zona de desconforto. Porque se for de conforto, você está bem. Primeiro que uma zona de conforto, ela é tão confortável, você não vê que está desconfortável. É um falso conforto. você não vê que é desconfortável. É mesmo, cara. Porque se ela está insatisfeita, é porque não é confortável. Não é confortável. Ela está com medo. Se está fazendo frustração, se está apagando o seu brilho de alguma forma, a sua chama interna, não é muito aí. Cara, mas é que é muito difícil, dá muito medo realmente. Mas é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está vendo pessoas como você, os nossos convidados, exatamente para dar essa sacudida. Dá muito medo, cara. Sai daí, vamos lá, o medo, vamos com medo. Eu tenho um amigo que ele tem mulher, tem dois filhos, papagaio, travesseiro, empregado, não sei o quê. Sabe, ele fala, porra, como que eu vou? Eu odeio o que eu faço. Odeio o que eu faço, estou estressado, já estou há 15 anos na mesma empresa e tal, mas, porra, eu tenho dois filhos para sustentar, dois filhos pequenos, tem minha casa, meu AP, tem minha casa de praia, tem meu carro, eu quero ter um carro zero. Sabe? Então, meu, Mas é isso que eu sempre contesto essas pessoas que têm esse perfil, eles falam, Léo, não vou conseguir mudar, é um risco. Mas qual a ação que ele toma para que a vida dele mude? Nenhuma. Então, a gente sempre fala isso aqui, a ação de romper, não é uma ação como a gente brinca, você chegar agora e ir na mesa do teu chefe, mandar ele para aquele lugar e se mudar para Irabela. E se mudar para Paraty. Que beleza. Não é, não é isso, é você se matricular num curso novo, você tomar uma atitude diferente e sair da zona de conforto, às vezes o Guto assumiu aqui, ah, quero emagrecer. Beleza, mas hoje eu não vou tomar a cervejinha que eu tomava todo dia. Vou tomar um... Não é só... É isso, essa é a decisão. Não é só a decisão não, você vai ter que, vai ter que doer um pouco, às vezes muito, na verdade, vai ter que doer bastante. E a decisão... Você está emagrecendo? Sim, estou. Então está bom, pô. É, exato, exato. Por exemplo, você falou isso ao seu amigo, não vamos tocar em nomes, claro que não, mas será que ele não tinha que vender a casa de praia? Será que ele não tinha que vender um carro? E aí se especializar alguma coisa? Será que ele não queria menos frustrado? Não, o cara não quer sair daqueles tarros, às vezes. Exatamente. Pô, o cara está se matando pagando aluguel, que nem o louco, mas ele quer ter um puta carro, quer chegar no trampo dele com um puta carrão e financiar o que a gente tem. São escolhas. A gente teve um convidado aqui, o Piazza, ele falou, no final das contas, a gente está muito preocupado com o que a gente tem e não no que a gente é. E no final das contas, quando tudo acabar, é o que você foi e não o que você teve. Olha lá. Não tem jeito. A vida é muito curta para ser pequena, a gente já falou isso em outros episódios. A vida, fala para o seu amigo que a vida é muito curta para ele ficar frustrado. Eu, às vezes, acho que a vida nem é tão curta. às vezes acho que tem negro que não dá o start. A hora que dá o start, passou o bonde. Exato. Daí o cara fica, porra, a vida é curta. A vida é curta, mas o que você fez? Ah, cara, fiquei me queixando, fiquei encostado aí. Você falou, né? Fiquei me utilizando. Você com 14 anos estava executando, estava servindo o choco lá no restaurante, estava já sonhando, já planejando. Cara, eu não olho para trás assim, chorando. Eu acho que eu tive uma puta experiência louca. porque você executou. Tive uma juventude legal, tive, porra, muitos amigos. Era uma puta galera legal. As pessoas realizadas, elas olham para trás e não lamentam porque elas executaram. E nem a parte que, teoricamente, era o que não fazia delas ser infelizes. Quando eu era funcionário público, eu queria mudar. Mas quando você realiza o que você quer, até a parte que você acha que não era legal, você leva como aprendizado. Porque alguém falou, você está satisfeito, então você chega ao punzão que aquilo foi necessário para você chegar onde você chegou. Pois é, nada foi fácil assim para mim. Até hoje não é muito pelo contrário. É uma puta luta. Mas hoje eu estou realizado. Sabe? Mas, porra, eu olho para trás, quanta dificuldade eu passei. Malandro, era um puta rolê assim, sabe? Era tudo muito difícil. Claro, mas eu tinha uma família legal por trás, óbvio, né? Mas foi difícil assim para o meu aprendizado, né? Mas eu não olho para trás e fico, eu me pergunto pelo contrário. Pô, vivi demais, estou vivendo demais, estou numa puta fase. Eu acho que a fase mais legal que eu estou vivendo na minha vida é agora, essa época. Por incrível que pareça, depois de mais velho. Sim, mas são os efeitos das escolhas que você tomou na sua vida. Então, hoje você não é um cara que olha e, caramba, se eu tivesse tentado fazer o Lamar, se eu tivesse tentado ir para Paraty, você aprendeu como não fazer um bar em Paraty. Então, é... Mas ele só aprendeu porque ele foi, pesado. Eu não sei como não fazer um bar em Paraty, porque eu não fui. Nenhuma dessas dores... Eu sei como beber em um bar em Paraty. Nenhuma dessas dores é maior ou mais dolorida do que a não tentativa. Você com certeza estaria muito, muito frustrado e dolorido porque você fala, caramba, onde é ter ido para Paraty. Mas uma coisa muito legal que a gente tem... A gente tem oito sócios de investidores na Larmar. É uma galera, né? Mas todo mundo são os melhores amigos. Ó, meu outro irmão, meus dois irmãos, né? Trabalham, fazem parte do nosso corpo da empresa, né? O melhor amigo do meu irmão que mora com ele, né? Meu irmão mora em Santos, é sócio. Os melhores amigos que estudaram na FAAP com o Daniel são sócios também. Não tem nenhum sócio que a gente pegou, ah, quero ser sócio. Quero só o seu dinheiro. Eu quero a sua vibe. Eu quero a sua entrega. Todo mundo ali, cara, tá sempre na Larmar, tá sempre curtindo com a gente. Não tem nenhum problema com sócio nenhum. São lendas que foram criando, né? Essa coisa do amigos, amigos, negócio à parte. não se faz negócio com família, com amigos, e na verdade... Deus ajuda quem ser uma droga. Os opostos se atraem, quer ver a coisa? Os opostos se atraem, claro que não. Se você não tiver a mesma vibe da pessoa... Os opostos se distraem. É. Os dispostos se atraem. E é isso, aqui na empresa a gente é assim também, o Guto tá aqui, tem família, tem amigos, e... E nem por isso são pessoas, nem por isso são pessoas que não têm qualificação pra estar no lugar que elas estão. Elas são amigas, são família, você não pode botar ela ali só pelo fato de ser sua família, seu irmão. Pois é. Obviamente, os amigos que estão juntos lá fazendo negócio são qualificados pra estarem ali, né? Vocês não são loucos disso. Não. Mas, se você pode fazer com um amigo teu, com teu melhor amigo, com um irmão teu, você vai fazer com isso. no começo, a gente tinha que vender cota, né? Pra ganhar grana e tal, né? Então, a gente fez ali todo, todo, né? Todo projeto, projeto de cota e tal. Cara, vira e mexe, aparecia, porra, eu quero, quanto que é uma cota e tal. E a gente falava, tá o fulano aí, não, não, calma, vamos esperar, não vamos se emocionar, o cara não tem nada a ver com a gente. Se a gente brigar, se a gente se estressar, como que a gente vai se estressar com esse cara? É verdade. Não sei o quê. Hoje em dia, na Alarmar, é uma puta família, claro que tem dor de barriga, lógico, mas a noite tá todo mundo tomando uma breja, tá todo mundo feliz, sabe? Nunca tivermos um problema de alguém, sabe, apontar o dedo na cara de viver, até no dia a dia do trabalho, né, aqueles conflitos que acontecem no dia a dia, se você tá acostumado a tomar uma cerveja com aquele cara, você vai relevar muito mais. E lá tudo muito orgânico pra gente, tudo, graças a Deus, tudo acontece de uma maneira muito orgânica, tudo que a gente faz, tanto o lance de curadoria musical, a parte financeira, como eu já te falei, toda a parte de estrutura, cara, tudo caminha muito orgânico, ninguém precisa ficar batendo cabeça, puta, o que eu preciso fazer? Ah, puta, preciso contratar uma puta influencer aí com um milhão de seguidores pra fazer alarmar, bombar, e não sei o que, graças a Deus, a gente tá caminhando de uma maneira bem orgânica, claro, a gente é pequeno, mas tá todo mundo feliz, peguei? Ele quer participar do podcast. Peguei, peguei, viu aí? Quer passar o álcool gel na mão? Não tem covid, não, eu tô imune já, é certo, cara, e graças a Deus é isso, tá todo mundo super feliz, a gente é uma família bem consolidada lá dentro e, pô, só tenho a agradecer a essa galera que tá do nosso lado ali e, puta, graças a Deus, muitos anos virão, muitos projetos virão ainda com essa mesma galera, se Deus quiser. O que você daria de conselho pro cara que tá lá, insatisfeito, pensando em dar outro rumo pra vida dele, ter uma segunda chance, tá ouvindo a gente agora, plena segunda-feira, insatisfeito, que conselho que você daria pra isso? Cara, primeiro lugar, estuda, né? Estuda o que você quer fazer, porque ser aventureiro hoje aqui, meu, é muito difícil, não dá pra, hoje em dia, só ir por impulso, fazer o que você gosta, mas sim, estudar um pouco antes e, simplesmente, pedir conselho pra um cara também que não tem identidade, ah, não, vai, faz medo, pede demissão, vai, as coisas não são bem assim, né? Você tem que estudar, fazer um curso, um curso no Sebrae desse que é maravilhoso, pra ver se é viável, né? Pô, e se for viável, se tiver possibilidade, mete as caras, porque você só vai saber realmente se der errado se você tentar, e realmente se der errado, você adquire o know-how pra fazer uma outra coisa, você vai conhecer gente no ramo desse teu business que você quer fazer, né? Você vai estar ali no meio, mas você tá fazendo o negócio que você quer, você vai adquirir outros conhecimentos, tal, né? Então, estuda antes, vê se é viável, se for viável, pô, bate bala, vai pra frente, legal, né? Eu adoro fazer listinhas porque eu sou blogueira e eu gosto de fazer top 5 das coisas, eu fiz uma listinha aqui com top 5, 5 dicas do Tato para as pessoas quer te pegar, quer te pegar e ir na curva. É, eu peguei aqui 5 dicas a partir dessa entrevista, tá? Então, se você tiver com papel e caneta, já pega e anota aí, gente, número 1, trabalhe a sua resiliência e não desanime quando fracassar. Lembra da história dele lá em Paraty? Não. Ele passou por uma situação muito desafiadora lá, não deixou isso desanimar ele, chegou aqui em São Paulo alguns anos depois, abriu o Larmar, que tá aí bombando. Sucesso, vida longa ao Larmar. Segunda dica, aproveite o processo e seja grato pelo aprendizado. Em momento nenhum ele falou, putz, eu não devia ter ido, eu não devia ter feito. Ele entende que aquilo é um ciclo, que tudo na vida é um ciclo, que os ciclos começam, eles se encerram e o que você tira daquilo ali é um grande aprendizado e que vai construir quem você é. Então, você não tem, você não carrega esse peso, você fala assim como, foi um aprendizado e tá tudo bem. Tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. Valorize os relacionamentos, é uma coisa que você falou também aí, você tocou bastante nessa tecla, a importância de você valorizar os bons, os verdadeiros relacionamentos, como o do Felipe, por exemplo, que entrou na sua vida e que hoje você lembra com tanto carinho da história de vocês e o responsável por ter criado junto contigo esse grande projeto aí que é o Larmar. Se envolva no seu projeto e não seja um mero espectador, você se envolve, você não fica olhando de longe. O Léo se envolve, o Léo não fica olhando, eu observo muito o Léo também trabalhando aqui, o tanto que ele se envolve, o tanto que ele se preocupa, se emociona com cada aprovação, se tem aprovação, ele fica alegre, se tem uma negativa, calma, peraí, vamos ver o que, porque que deu essa negativa, ele fica ansioso junto e eu percebo isso conforme eu vou conversando com empreendedores que quando a pessoa ela está envolvida a qualidade do trabalho e as pessoas percebem, seja um produto, seja um serviço, a pessoa percebe isso. E esse estado sempre existiu, só foi aperfeiçoado e virou meio por meio, mas sempre existiu, eu ouvia meu avô, meu avô não, meu pai falando, minha avó. Porque não seja um mero espectador. Não, é, quem engorda o gado é o olho do dono. Exatamente. Isso sempre existiu, é verdade. Por último, mas não menos importante, desse top 5, porque são muitas dicas, tá? Se você ficou com a gente até aqui, você já pegou muitas outras dicas, inclusive essa de estudar, mas que não está aqui no top 5. Busque se divertir. Gente, isso é a coisa mais importante. Se você está frustrado, se você está triste, a gente não está falando aqui como o Léo falou, não é para você virar a mesa e virar para o seu chefe, ai, quero me demitir, vou me mudar para Paraty. Não é assim. Mas ficar parado também não é uma opção. Se ficar parado, doce em pedra. Como é que é a sua frase? Se parar de mexer, doce em pedra. Se parar de mexer, doce em pedra. Se você está frustrado, se você está frustrado, o que você está fazendo para sair dessa situação? Que seja um passinho de formiga, mas de sempre um passo. Que seja alguma coisa. Ou a semana está começando, aproveita essa segunda-feira para começar a tirar um projeto antigo do papel. Se já estão vendo o podcast Segunda Chance, já começaram a se movimentar. Se você está aqui com a gente, é porque tem alguma coisa dentro de você que está pedindo mudança. O que é, eu não sei. Só você sabe. Talvez nem conscientemente você nem saiba, mas tem. Se por acaso a mudança for mudar de país, vocês já sabem, né? Não vou falar aqui. Momento jabá. Se esse momento jabá, se esse país for Estados Unidos, tem um escritório ótimo para indicar. Mas façam alguma coisa. Não fiquem parados. Eu já vou pensar aqui em alguma coisa. O que eu vou fazer de novo essa semana? O que eu vou aprender de novo essa semana? Eu já quero, já estou com essa vontade. Se você acha que essa ideia é muito louca, pensa no Tato. Ele botou uma praia dentro de São Paulo, no meio de São Paulo. Hoje tem várias, né? Mas que ano que vocês fizeram isso? Fizemos o projeto em 2016, 2017. Inclusive, Larvaro agora em agosto faz cinco anos. E a gente vai fazer uma puta de uma festa. Pobar. Porque os dois anos anteriores aí, né? Nossa, vai ser uma comemoração dupla, né? O aniversário do Larvaro e é pós pandemia. Então, cara... Vamos aproveitar que a gente está ao vivo. A gente está convidado. Vamos deixar ele na... Vamos enporralar ele. Vamos enporralar ele. Bom, faço questão aí de convidar vocês. E vocês podem seguir a gente larmar.praia. A gente divulga todos os nossos eventos ali. E vocês vão ficar sabendo de tudo. Nossos projetos, a festa de cinco anos, como é que vai ser. E... Aproveita aí para divulgar a sua rede social, a rede social da Larvaro. Vai, momento jabá. Momento jabá. Larmar.praia. Segue lá. Tem dois Instagrams, Larmaro. E o... É o underline Larmaro, que é o Instagram mais conceito e tal. E o larmar.praia, que é onde a gente envolve o espaço, nossos eventos, o que está acontecendo. E fala aí, para eles não estranharem, é o larmar.praia mesmo, porque tem praia. Tem praia lá, não. Tem praia lá e a onda é grande. Opa! Esse ano eu estou com o projeto de me tornar Big River. Aliás, quem curte esportes radicais, me segue lá, arroba, selalima underline. Sempre posto dicas de esporte, bem-estar, vida saudável, autoconhecimento e um pouquinho de humor também, né? Vocês continuaram com a entrega, o delivery? Busca e a Kiviri? A gente está a delivery só para a parte da forderia. Mas os drinks, não? Não. O Léo já estava... Ele estava com o celular na mão querendo pedir já. É porque, na verdade, a gente falar... das mudanças definitivas que a pandemia trouxe, né? Então, muitas situações que vocês viveram na pandemia também vão continuar. Que eram provisórios que eram definitivas. É, mas eu explico uma coisa para você. Eu falo por mim. Eu nunca pedi um drink em casa, meu. A não ser na pandemia que você pede, mas a experiência é outra. De você chegar num bar, um cara fazer um negrone lá da tua frente, um cara elaborar um drink ali, sabe? Chegar na coca e terça. A atmosfera do bar. Se eu mando um drink para a tua casa, meu, a maioria das vezes, o cara... O drink, ele dá uma condensada ali. Decantada. Uma decantada, sabe? Você não vai... A gente mandava até instrução de como fazer. Chegando a gengibrada da tua casa, põe numa coca... Dá uma... A galera não... Mas o delivery foi implementado e ficou. Mesmo que fosse do drink, agora da forneria. Da forneria. A questão das mesas também. É, sim. Mas a da forneria funciona, mas eu gosto mais de comer em loco. Ah, mas aí é o conceito. É. A experiência é outra, tudo muito mais agradável. Ainda mais, acho que 90% das pizzas, você pede, não chega igual do que... Ah, não é a mesma coisa. Saiu do porno, vai na tua mesa, assim. Fica mais diferente. Mas está tudo bem, está tudo maravilhoso. Então, ó, todo mundo está convidado para conhecer o Larmar. Fica em Pinheiros, na rua João Moura. 613. 613. Tato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Imagina. Foi muito bom esse papo. Foi mesmo, foi mesmo. Eu aprendi muito contigo, estou inspirada. Eu tenho vontade de abrir um negócio também um dia. Não sei ainda o que tem. Me chama. Tá bom. Vou te chamar, mas provavelmente não vai ser um parque, eu sou uma pessoa do dia. Só que rala ela, está querendo trazer uma neve para São Paulo. Olha, é talvez uma snowland. Uma snowland para a galera fazer snowboard, esqui, sabe? Eu acho que seria legal. Audacioso, hein? Audacioso demais. Nossa, eu vou te chamar para a consultoria. O cara que botou areia vai saber de alguma consultoria sobre colocar neve. Aí, ó. É algo que não tem que... Já deve ter algum lugarzinho por aí fazendo alguma coisa parecida. Tem snowland em Gramado. Tem snowland em Gramado. Por que não fazer em São Paulo, né, minha gente? Por que não? Obrigada, obrigada. Eu que agradeço vocês e precisando, meu, bater um papo, espero vocês não largar agora para a gente não abrir. Com certeza. É a partir de quinta, né? Quinta, domingo. Eu ia voltar para o Rio na quarta-feira, quem sabe... Já não vai mais, né, Léo? Simbora. Lembrando que de sábado tem que a gente fazer um som ao vivo lá. Se quiser um agito um pouco maior, é sabadeira. É sabadeira. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Fala aí, você que sabe todas de cor, hein? Lembrei. Quais são? Instagram, arroba Leão Grupo, YouTube, YouTube barra Leão Grupo Oficial. E o Facebook? O Facebook? O Facebook eu não sei. Estou pegando a cola aqui com a produção. Facebook, Obrigada pela presença de todo mundo. Ah, é. Deixa o like, compartilha. Compartilha aqui esse conteúdo. Quem não sabe que tem que deixar lá e compartilhar, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, né? Já está debatindo esse texto, né? Antes de ver, não precisa nem ver o vídeo. Compartilha. Faz isso, é. Lembra, quando você está ouvindo aqui, você vai lembrar de alguém que reclamou para você essa semana, ó. Pô, eu não estou feliz lá no meu trabalho, eu não estou feliz com alguma coisa na vida. indica para ele. Indica para ele ver se esse nosso podcast, eu tenho certeza que ele vai ser impactado, ele vai, muita coisa na vida dele vai começar a fazer sentido. Deus quiser. E antes de terminar, por favor, vão lá no nosso Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas e eu quero que vocês respondam para a gente. O que faria, você, você que não gosta de segunda-feira, você que é aquela pessoa que já começa a semana pensando na sexta-feira, o que te faria perder o medo da segunda-feira? Conta lá para a gente. A gente está esperando a sua resposta. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Escreva para a gente, a gente está super aberto, né, Guto, né, Léo? Sugestões de temas, de entrevistados e nós nos vemos na próxima segunda. Qual o horário, Léo? Meio-dia e nove da tarde. Muito bem. Tchau, galera. Até segunda-feira que vem. Vamos tirar aí os planos do papel, hein? Já começou a ver o Segunda Chance? Então vai em frente, continua, terça-feira. Até o próximo Segunda Chance, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto